Imunidade própolis. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vocês consomem própolis com frequência? Sabe o que é o própolis? Então, o própolis é uma substância resinosa, ele parece uma serinha, que as abelhas recolhem dos trocos de embrutos, de árvores e algumas plantas muitas vezes. E as abelhas, elas utilizam essa mistura de resina natural, teoricamente, e enzimas da sua saliva para dar ainda mais estrutura ao própolis. E, consequentemente, faz essa estrutura e ajuda a fechar as aberturas e rachaduras na colmeia. Então, é como se ele fosse uma colinha e também como agente desinfectante natural. Ai, a natureza está bem, não é mesmo? E temos vários tipos de própolis, né? O própolis, ele é diretamente responsável por garantir a sepsia das coméias, mas ele tem uma excelente e potente ação antimicrobiana, o que protege as abelhas de doenças. Olha só! Então, mais do que nunca nessa fase da vida, a gente precisa colocar própolis na nossa refeição, no nosso dia a dia. Coméia são locais propensos ao desenvolvimento de fumo, de vírus e bactérias, até porque ela é mais úmida, né? E dada as suas condições de temperatura, superlotação e umidade. Então, o própolis, ele tem esse efeito. E de forma mais comum, essa substância resinosa tem cor marrom e escura, mas pode variar também. Pode ser encontrado em tons mais claros ou mais verdes ou mais vermelhos, muitas vezes pretos e raramente a gente consegue encontrar ele na forma branca. Porque isso depende das fontes de onde as resinas foram coletadas pelas abelhas. E aí, por isso tem toda essa variação, né? A pesquisa sobre a composição do própolis mostra que ele, sem dúvida, apresenta cerca de 60 minerais na sua composição, incluindo os que a gente sempre fala, o magnésio, o cálcio, o ferro, o zinco, a sílica, que diminuía, que a gente encontra muita sílica, né? Diminuía a umidade, potássio, fósforo, cobre, cobalto, bem como 16 tipos de aminoácidos. Lembrando que a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Ela também contém fontes de vitamina A, beta-caroteno e vitamina B1, B2 e B3. Além de uma vasta ramo de antioxidantes, né? Do própolis tem ação anti-envelhecimento precoce. Olha que beleza, que maravilha! Além disso, o própolis, ele ativa os passos iniciais da resposta imune, estimulando receptores específicos e, ao mesmo tempo, melhorando a produção de citocinas que modulam o nosso mecanismo da imunidade e do estresse também. Então, quanto mais a gente conseguir colocar fitoquímicos na alimentação, melhor. E o própolis deve um deles. 10 a 15 gotas de própolis verde na água uma vez ao dia. Eu, particularmente, coloco na água com limão. Então, meio copo de água, limão espremido, 10 a 15 gotinhas de própolis verde ao longo do dia. Para crianças, o acoso, tá? Não o alcoólico. Não se esqueçam, somos as escolhas que fizemos ontem. E, por gentileza, ative as notificações para receber todo o meu conteúdo. Lembrando, o Instagram, arroba Jessica Carvalho Nutri. Facebook, Jessica Carvalho Nutricionista. E o site, JessicaCarvalho.com.br. Com o plé, com o reto? Gente, até mais. E estamos chegando no final dos nossos vídeos da imunidade. E estamos chegando no final dos nossos vídeos da imunidade.